Soft power o que é? É a maneira como você influencia sociedades através da cultura, de padrões culturais, a facilitar o domínio da mesma. Facilita negócio, o melhor soft power do mundo, ninguém tem dúvida, é o soft power dos Estados Unidos. É o melhor. É, era o F-16, depois o MISO, cada dia tem uma, é o MISO, daqui a pouco vai ser, sei lá o que eles vão fazer lá. Cada hora tem uma, eles inventam uma coisa, até porque canal de moleque tem que vender vídeo, né gente? Eles tem que vender vídeo, né? Canal de moleque tem que vender vídeo. Ó, peraí, eu quero mostrar uma coisa muito legal aqui pra vocês, ó, cara, esse vídeo aqui é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu até vou fazer um react dele aqui. A Rússia perderá fora do Mar Negro pro País? Sim. Mas mostra, você acha, ó, Tiago, se a Rússia perdeu vários dados, você acha que os Estados Unidos não perderiam o porta-gança? É claro que perderia, cara, tá vendo a dúvida disso. Mas a questão americana é pior do que vocês pensam. A Rússia perdeu vários dados aqui.